A felicidade é o meu alcance Perto até posso tocar Tudo o que eu queria Uma estrela guia Quero eternizar esse instante Como me apaixonar Como o que eu queria Minha estrela guia Alguém que me dizesse Importante Demais Me completa com jeito de amante Moraes Luz que vem me guiar Ensina a chegar no amor Que eu tanto inserei Demorou, mas encontrei você Que me fez Dissertar Minha nova paixão Que eu tanto inserei Demorou, mas encontrei você Que me fez Dissertar Minha nova paixão A felicidade é o meu alcance Até posso tocar O amor que eu queria Minha estrela guia Quero eternizar esse instante Então vou me apaixonar O amor que eu queria Minha estrela guia Minha estrela guia Alguém que possa ser importante Demorou, mas encontrei você Que me fez Dissertar Minha nova paixão Lá, 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 Tchau, tchau.